Música Como você fala, não é assim, o que é para todos Toda a hora e te abençoe a mim de peste a hora Não se trata com o ceguim de pregoração E o saí do rol, a continuare a patiria No noapte, azo, não grânto, o zí Não é frio que te rega, azo Não dá-se sim, não dá-se, não dá-se, não dá-se Esse principal, o som de truco Rolul secundar Marias, o brigada Antigrô Ó teGI, o brigada Ó teлюс não brilha, o carpal�u Contra a детica, já se rav truco Mas com o tênue De um exibido que a vuxí O bebê também te St найдem Ateu a sluta, Gudimane B pagotest Ó te Uh que eu vou ceguim, uh Uh que eu vou ceguim Uh Teste Uh a moldeira judging com os vestiges arretar que ocorro O Compass Os aan opea É estoumilanco agora na dia à lupa lupa é a Giulia e oula- composto aalse a graça Saiba o violão, e por Ti, é um trajinho, É um trajinho, só a pôr o passa-nos, É um trajinho, a porta, só a porta, É um trajinho, a porta, só a porta, E no bены dos filhos, Se o perdão o violão, e por Ti, é um trajinho, É um trajinho, só a pôr o passa-nos... A nossa pesada e subravo o que nem óbvido, E a explora e subravo o que acontece, E produzir a multiplicação que o rosto, Claro, não é o que você está em corrente? que nem sei que não é o salão da cuna pão dar a não mora em primeira e não sei que não acho que não é o fim mas eu acho que já estava no risco e um alto no risco, fazemos a frota sua se quadra de pesterada sim um dragão, imita-la rapa em um limite-a insistência, que não tem que não se afirar, que não tem que tolhasse aí eu acho que está dançando derrame disfração é justo no repito, porque não é claro eu não estou a consumir, e não estou a nossa um trozo de efeira, que não é um isso de atacar Os命us públicos não eventuais, mas que eu sinto aqui ao faximes da MENERI V território a terraria B americanos que couarem door pela Appainis da Valeu Incu caveatos O nomeus rural e muda do réponse Qual deu um bat-a-fão em direção PARA DO populations fora que eu não houvesse Caracaçãoике Ouva o avatar da cadenação Sinto um bat-a-fão em direção Qual deu um bat-a-fão em direção Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.